Maravilha, ó! Isso é muito bom! Vale a pena, vale a pena gente! Vale a pena, vale a pena! Vale a pena! Vamos lá. Vamos lá. É isso aí, bom dia. Hoje o tempo está melhor. Graças a Deus. Hoje é sábado. Hoje eu estava querendo tirar a estilápia que eu joguei para cá para bater. Mas como um amigo meu me ligou hoje e falou que ia vir para comprar uma estilápia, eu preferi aguardar ele para depois eu retirar a estilápia daqui. Enquanto eu aguardo ele aí, como eu estou fazendo aí uma encomenda, já está bem adiantada, né? É para a igreja, é um púlpito. Aí já estou, já cortei as madeiras, aí falta montar. Vou mostrar para vocês aí como é que está ficando. É isso aí. Novo projeto aí. Aqui é uma encomenda. Vou fazer um púlpito aí para a igreja me encomendou. Aí comecei já a fazer a marcação da base. A altura vai ser com 1,16 m. Do tampo até o pé. Essa aí foi a primeira marcação que eu fiz. Vou agora cortar aí. A primeira, né? E com essa aí que eu for cortar, eu já marco já a outra. Tem que ser igual. Como o serviço aí meio demorado, deve levar aí entre 3 a 5 dias aí para eu concluir. Porque ainda tem que envernizar. Tudo lixadinho, bonitinho. Mas aí assim que estiver pronto aí, aí eu mostro para vocês aí como é que ficou o resultado do trabalho. É isso aí. Já fiz os cortes já da madeira. Só está faltando mais um pedaço aí para eu cortar. Aqui é uma pastilheirazinha que vai ficar embaixo. São, em caso, 6 peças. Tem 5 cortadas aqui. Agora eu vou começar a montar. Montar e depois desmontar de novo. Já para deixar tudo lixado. Para depois eu poder pintar. Foi resolvido pintar de branco. Não vai ser mais verniz. Tinta esmalte sintético, branca. É bom que vai proteger mais a madeira, né? E até para limpar. Passa um paninho úmido e já fica limpo. E protege mais a madeira. Daqui a pouquinho eu vou dar uma saída aí que eu vou comprar uns pezinhos para botar embaixo. Para não ficar diretamente no piso, né? Por causa da umidade. Não precisa lavar alguma coisa. Aí a borracha já protege aí da água. Aí assim que eu montar aí já estiver pronto. Não vai ser nesse vídeo. Vamos ver se no próximo que eu gravar aí eu consigo mostrar ela já montada aí para vocês. Sei que não dá para entender muito, né? As madeiras tudo cortadas. Vocês vão ver. O modelo é... É bem bacana aí. É isso aí. Eu vou aguardar ele chegar aí. Dependendo do horário que ele aparecer aí. Para ver se eu consigo pegar a tilápia para... Para abater. Não sei se vai dar para fazer isso hoje. E aí para vocês aí que todo mundo pergunta. O pessoal sempre pergunta para mim. Minhas tilápia são revertidas? É... Não. Eu optei por não fazer a reversão. Por quê? Porque... Eu aqui vendo muita tilápia. Muitos alevinos. E se eu fizer a reversão? Eu vou ter mais é macho, né? O pessoal quando procura aqui procura sempre um casal. Procura também fêmea. Então não adianta eu fazer a reversão da minha tilápia. E ter só macho. E fora que... Eu tendo só macho. Se eu for abater eu vou ter que comprar, né? E para comprar tilápia por aqui onde eu moro não é barato. A levina de tilápia quando você acha por aqui é... É R$8,00. É R$8,00. R$10,00 de... De R$5,00 a R$10,00. Então para mim a vantagem... Não ter tilápia revertida. Para mim a vantagem ter... Tilápia... Normal mesmo. Para apropriação. Eu não posso ficar comprando tilápia direto. O meu intuito é vender. Então não adianta eu fazer a reversão. Mas futuramente... Eu vou querer fazer quando eu tiver meu tanque. Porque aí como vai ser para baixo e para venda... Então vai ser... Vai ser mais vantagem. Ter bastante tilápia mais. Por enquanto... Aqui do jeito que eu estou criando está... Para mim está bom, né? É mais para o pessoal que... Tem uma criação intensiva. Aí só bota mesmo o macho. Que é para baixo, para venda. Então é mais vantagem. Como aqui eu vendo muito. Então para mim aqui não... Não é válido por enquanto... Fazer essa reversão, não. Porque aí sempre está nascendo alevinos aí. Como eu vendo bastante. O aquário ainda está cheio. Até algumas que já deve... Está dando para a tiragem lá. Não vou mostrar porque... Ainda não consegui botar... Botar... A lâmpada lá para... Dar uma clareada. Por causa de reflexo. Então... Então não tem como eu mostrar. Mas os bichinhos estão aí. Mas aí quando eu for fazer a reversão... Da minha chilápia... Eu não vou fazer da St. Peter. Eu só vou fazer só... Da chilápia do Nilo. Porque a procura da St. Peter aqui é muito grande. Já me passaram... Mensagens de... Lá da Bahia. Perguntando... Se eu vendia a chilápia... St. Peter. Só que eu falei... Pô... Eu moro no Rio de Janeiro. Não tem como entregar. Se eu tivesse como entregar... Seria uma boa. Então... Para mim a reversão... Vai ser só da... Da chilápia do Nilo. A St. Peter eu prefiro não fazer. Porque como a procura... É maior... Vai ser só da chilápia do Nilo. Mas aí é só depois que o meu tanque estiver pronto. Estou pretendendo fazer também um... Um aquatanque aqui nesse canto aqui. De 2.500 litros d'água. Só para fazer a separação mesmo. Das matrizes. Que aí vai ficar melhor. Aí sim vai valer a pena... Fazer a reversão. Mas por enquanto... Para mim aqui não... Não vai valer a pena agora não. É isso aí. Espero ter... Ajudado vocês a explicar aí... Por que minhas chilápias não são revertidas. Isso aí foi o vídeo de hoje aí. Espero que vocês gostem. Fique com Deus. Quem não for inscrito no canal... Se inscreva aí para dar aquela força aí. Vamos junto aí. Fui! 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 Fui!